Quando o povo de Israel no deserto caminou Na frisna e riozo com o povo no Senhor Deus o Deus em São Moisés, com que beijo as mãos Contra nas mãos, vamos ver, e o grande mar se abrirá Mas a ordem é pra baixar, a ordem é pra baixar A ordem é pra baixar, e num campo é rei voar A ordem é pra baixar, a ordem é pra baixar E eu digo que toda luta, a ordem é pra baixar O grande de fogo, ele só tem vitória Ele passa pela luta, e em terra sobe você E eu digo que toda luta, a ordem é pra baixar E eu digo que toda luta, a ordem é pra baixar E eu digo que toda luta, a ordem é pra baixar E eu digo que toda luta, a ordem é pra baixar E eu digo que toda luta, a ordem é pra baixar A ordem é pra baixar, a ordem é pra baixar E nunca quer recuar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Diante de toda luta A ordem é pra marchar Essa igreja está marchando Em direção a nossa virtude Então nós sabemos Que este é nosso Jesus E você está parado Onde é que hoje é marchar Se a igreja não é céssico Do Senhor Jeová Mas a ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E nunca quer recuar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Diante de toda luta A ordem é pra marchar É pra marchar É pra marchar É pra marchar E não dá para recuar, mas já tá machado É pra machar, é pra machar E não dá para recuar Para maçã e não para recuar. Aleluia, porque Deus não tem prazer no soldado covarde. Deus não tem prazer nos que recua. Deus não tem prazer naqueles que de onde a batalha se esconde. Mas Deus ali está um povo valente. Um povo que enfrenta o inimigo. Um povo que tem joelho no chão. Que tem boca no pó. Que tem intimidade com ele. Que ouve a voz dele. Que teme ele. Esse povo que deu o seu amor. Pra fazer morada lá na glória. A ordem é pra maçã e não para recuar. Não para ficar parado. A ordem de Deus é pra ir pra frente. Porque frente não é caranguejo pra andar de lado, não. É olhando pra frente. O homem é consumador da nossa forma. Mas eu creio que nesta noite tem saudade de Deus aqui. Tem saudade de Deus aí. Tem saudade de Deus aí. Aí ela vai escurida. Ela vai escurida. Porque, aleluia, a palavra não só diz que onde tem dois ou três reunidos em meu nome. Aí está. O Deus está aqui nesta noite. Deixa a Deus te usar. Ei, profeta, ei, profetiza. Deixa a Deus nessa noite tocar. Aleluia. Abacu que dizia, renova, Senhor, aviva Ou melhor, renova Aviva e renova é a mesma coisa De ser renovada a cada dia A minha igreja dizia, Jesus, precisa ser renovada A cada instante, a cada momento Porque a batalha, a perseguição é grande Mas nós temos, aleluia, advogado fiel para conosco Aleluia A casa de Deus é bateria para a crente, irmão Você acredita nisso? Você acredita nisso? Quem quer assim diz amém? Nós precisamos estar cada dia Recarregando nossas forças na casa de Deus Não se recarrega Bateria Em lugar que não tem tomada E sabe, eu não tenho tomada aqui A palavra de Deus A minha palavra é do Senhor Você pode carregar o celular na bateria de um carro Mas não vai ficar 100% carregado É que nem você lá na tua casa Às vezes fala assim, ah, passou do fim da igreja Que eu estava cultuando na minha casa Mentira Só se cultuou na casa de Deus, irmão Na tua casa você adera o celular E cultuou, você é cultuou aqui Aleluia na casa do Senhor É aqui que você se recarrega É aqui que você se reveste É aqui que você se renova É aqui que Deus se veja na armadura dele Para enfrentar o diabo O profeta marcou que ele estava preocupado Ele começou a orar, Senhor Ouvir, Senhor Ouvir e temer São dois pontos essenciais na oração do profeta Primeiro, ele ouviu a voz do Senhor Tem crentes que já não conseguem mais ouvir a voz de Deus Pelas batalhas, pelas dificuldades O homem de Deus e mulher de Deus Que aqui é só nessa noite Diante das dificuldades Nós deixamos os problemas tomar conta da nossa vida Que nós não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo Para nós Nós, todos, pastores, presbidos, diáconos, missionários Missionárias, pastoras A igreja é toda em si Precisamos de renovo de Deus a cada dia Esse renovo Muitas pessoas cumpriam de uma forma errada O renovo é para toda a igreja Não é só para aquele que está caindo Aquele que está fraco, não Aquele que se acha forte ainda precisa ainda mais Nós precisamos a cada dia mais Nos renovar, avivar o nosso coração Dizemos que somos crentes e evangelhos E negostais Está diante da luta Da aprovação, da perseguição Paramos Nos acomodamos Deixamos de lado Aquela palavra que muitas vezes nós assumimos No meu altar falamos O Senhor é o meu refúgio É a minha fortaleza O seu corpo vem presente Da angústia Mas não é da angústia Se esquece E eu creio que essa palavra Que a Deus colocaram No coração do céu de Deus Foi para nos lembrar Aleluia Que a cada dia precisamos Do renovo de Deus Que a cada dia precisamos Nos avivar na presença do Senhor Que a cada dia mais A igreja tem que descer Debaixo das potentes Vó do Senhor E buscar do Criador Dos céus e da terra O renovo É a restauração e o avivamento Profeta, irmão de Deus Profetiza de Deus Ele tem o ouvido sensível Ele ouve a voz de Deus Soar com ele As vezes nós vemos Crentes que ele vem Para a igreja